Música Olá, boa noite pra você. Está no ar o Boletim em Tempo. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, sancionou hoje a lei do plano de mobilidade urbana da capital. Depois de passar 30 dias em análise na Câmara Municipal de Manaus, finalmente o plano de mobilidade urbana de Manaus foi aprovado e assinado. O plano prioriza alguns pontos, como a reforma das calçadas, construção de ciclovias, mudanças no sistema viário para diminuir os congestionamentos e a implantação do BRT. Para os técnicos de trânsito, o sistema melhora o transporte coletivo, pois uma cidade com 2 milhões de habitantes, como Manaus, precisa de um modal alternativo. Se tiver o recurso para a obra, a implantação levará até 3 anos. Toda a infraestrutura, incluindo mais 7 terminais, 5 estações e uma tecnologia nova, com a construção de 50 quilômetros de pistas exclusivas para o BRT. Só dessa forma a gente vai aumentar a capacidade de transporte do sistema. O Plan Mob Manaus, como também é chamado, teve a inclusão de 16 novas emendas ao projeto original. O valor das obras está orçado em 2,6 bilhões de reais. Mas, para que tudo saia do papel, o prefeito Arthur Neto espera a ajuda do governo federal. A bola fica agora nos pés do governo federal. Sem o plano de mobilidade não era possível se brigar por recursos. Só 10 cidades apresentaram o plano e Manaus é uma delas. Agora nós temos uma carta consulta e temos um anteprojeto de um plano de mobilidade completo que será entregue às mãos do ministro Gilberto Kassab logo no início do Rio de Janeiro. Enquanto fica à espera da resposta do governo, a população também espera ansiosa pelas melhorias. Para quem é trabalhador, como usa o trabalho coletivo, facilitaria muito mais, né? Tanto faz para ir para chegar no trabalho, quanto para chegar em casa. Não sabe o que vai vestir no ano novo? Ainda dá tempo de escolher. E nós, claro, vamos dar algumas dicas para a mulherada que não quer fazer feio. No Réveillon, renovamos os sonhos e os desejos para o ano seguinte. Mas também é na festa que as mulheres querem arrasar no look. Muitas acreditam que as cores da roupa influenciam na hora da virada. E o tradicional branco ainda é o mais procurado. Eu acho que é meio tradicional, né? O branco, né? Então, diz que traz paz, né? Então a gente vai nesse fluxo da tradição e dos pensamentos populares e a gente segue no branco. Segundo as superstições, o amarelo significa dinheiro, rosa, amor, vermelho, paixão e o verde, esperança. Mas para quem quer ousar, as estampas coloridas são a pedida. Mas as estampas foram bem fortes esse ano, né? Vai para a praia, que tal escolher estampas com temas marinhos, com temas referentes à praia? Seriam muito interessantes também. No clima de Manaus, os shorts também caem bem. São a cara do verão e do calor. Solange não tem dúvida. Nesse Réveillon, vai apostar em um visual leve. Eu adquiri uma macaquinha, que é o que estão usando hoje, tipo shortinho. Sara também optou por um look casual. O clima aqui de Manaus, apesar de estar um pouco mais, né, fresquinho, a gente vai sempre de short, camiseta. Eu prefiro passar bem à vontade. Mas se em ano de crise você pretende economizar, é possível sim montar um look sem gastar muito. Se está com dinheiro curtinho e você é daquelas pessoas que, ah, eu tenho que usar roupa nova, já pensou em customizar um short, uma bermuda e comprar apenas uma camiseta? Tem lojas que agora nesse fim de ano estão fazendo promoções, né? Então compra uma camisetinha, pode ser branca, pode ser estampada, né? E usar com uma peça que você já tenha. Branco, amarelo, vermelho, o que importa mesmo é celebrar o ano novo. O Boletim em Tempo termina aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho